Mas primeiro, Bernardo Ferrão. Deixa-me interromper-te, porque está aqui Teresa Queiro a sair desta cerimónia de posse com uma cor muito berrante, salmão. Como é que escolheu essa cor? Porquê que escolheu essa cor? Acho que eu vou comentar em elementárias num dia destes. Mas é uma cor viva? É porque é um dia especial? Foi tomada de posse de um governo que enfrenta desafios muito grandes e que estará certamente à altura destes desafios. É um grupo muito dinâmico, com uma composição de pessoas com currículos invejáveis com uma componente de independentes assinalável e que, portanto, darão o seu melhor para ultrapassarmos o problema e a situação complicada em Portugal. A solução Esteves é uma boa escolha? Vamos falar disso agora à tarde, não é verdade? Muito bem, Teresa Queiro falará então da questão de a solução Esteves, a escolha para ser a próxima Presidente da Assembleia da República.